Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianal Eu vou cantar com muita alegria Vou acreditar essas baianal da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianal O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianal O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianal O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianal Eu vou cantar com muita alegria Vou acreditar essas baianal da Maria Eu vou cantar com muita alegria Eu vou cantar com muita alegria Baianal, baianal 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 Escola com nós Rafa, da mole não sou, tá faltando a ser aqui só.